Flores Quando todo dia com uma puta dor no corpo Vivo nessa vida, mas me sinto meio morto Não mexo com isso, mas os copos e óleo é todo Eu só quero flores Hoje eu acordei e minha cama tava fria Pelo amor vai te, eu vou casar com uma cemina I already know, already know, nigga roses Me cansei das flores Me ligar Não pode me achar pra te ouvir no sono Sabe que eu fiz esse aqui pra te ver dançar E agora quer voltar pra mim Não vai rolar Essa é o que quero ser Ninguém vai me dizer o que fazer Ninguém vai me dizer o que fazer Não vai rolar Plurre Luz até que é massa Mas a boca é minha Love Joga escapou na minha Daqui E a dor Montre pra te explicar E a tona desce o povo Toda é essa Toda é essa Toda é essa Vem me ligar Não vou atender, mas cê pode ouvir no som Tu sabe que eu fiz esse aqui pra te ver dançar E agora quer voltar pra mim Não vai rolar Trouxe esse chandão pra estourar com minha música Sei da mão gostosa, preta, garra, transborda Tenho fantasia com esse ouro no meu povo Todo esse ouro E quando cê me ligar Não vou atender, mas cê pode ouvir no som Tu sabe que eu fiz esse aqui pra te ver dançar E agora quer voltar pra mim E agora quer voltar